Olha, o Bolsonaro está orientado no sentido de descaracterizar isso como peculado, como crime de peculado, vale dizer que ele se apropriou, ele teve o ânimo, a intenção de proprietário, isso ele precisa descaracterizar. Se ele disse que é um presente, que foi um presente, ele se assenhorou disso, tornou-se o proprietário disso. Mas a partir do momento, e é o que ele vai falar, que isso estão dizendo, ele usa sempre a expressão, que isso não é dele, é do acervo da união, então que ele devolveu, ele vai dizer que ele não atuou com intenção. Um chamado dolo, a intenção de se apropriar, de ter a coisa para si. Então, qual é a conduta que ele pode ter? Primeiro é silenciar, ele não vai, porque ele precisa bater nessa versão, amagar essa versão dentro do inquérito. A lembrar que o inquérito é destinado, o destinatário de um inquérito é o Ministério Público. Por quê? Porque a opinião, a opinião, se houve ou não crime, é do Ministério Público. Então o relato dele hoje vai ser todo de olho no Ministério Público, para descaracterizar isto como crime. Mas essa é a história que ele vai ter que mudar, que ele está dizendo, olha, isso foi registrado, então não tive nenhuma intenção de fraudar, de me apropriar. Isso eu via como presente. Não é assim. No jargão policial, uma coisa é fria, essa é a expressão, é o jargão. Quando ela não tem origem, o que o Bolsonaro fez? Fez o registro para garantir a origem, ou seja, ele volta ao jargão policial, esquentou as joias, tentou esquentar. Para quê? Para ter disponibilidade, para vender e etc. Por quê? Porque aí ele vai sempre dizer, eu tenho a origem, eu tenho o registro. O jogo é esse, ele registrou tardiamente, para quê? Para fixar uma origem disso. Na polícia ele vai ter que usar de um, evidentemente isso é montado pela defesa, mas vai ter que usar de palavras, de expressões para descaracterizar a sua intenção, o seu dolo. Agora, está difícil para ele. A lembrar, por último, Fabiola e Josias, uma coisa. No nosso sistema processual penal, o acusado, o suspeito no processo, o réu, o acusado, ele pode mentir, porque no direito brasileiro, ao contrário do direito europeu e norte-americano, a mentira no direito brasileiro só é punida quando se relaciona a testemunha. Testemunha não pode mentir. Agora, no direito brasileiro, o réu, o acusado, imputado, pode mentir, inclusive, descaradamente. E o Bolsonaro vai mentir hoje. Você acha que ele vai mentir? E se ele ficar em silêncio, professor Mairovich, se ele ficar em silêncio, o que pode acontecer? Pode complicar a investigação desse caso ou não? Não, é uma garantia constitucional se manter em silêncio. Mas ele não vai ficar em silêncio. Politicamente, desculpe, Josias, estou me metendo nisso, mas é um efeito jurídico-político. Não é interessante para ele. E nem no próprio inquérito. Porque, como eu disse, isso vai para o Ministério Público. Se ele silenciou, o Ministério Público vai trabalhar com o que existe e o silêncio dele não vai ser considerado. É...